Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Meus amores, sejam todos bem-vindos para mais um vlog de produção aqui do canal. E hoje, meus amores, vou estar produzindo aqui, eu quero fazer um parzinho de tapete com essas cores maravilhosas aqui, acho que vai ficar muito bonito. Vou estar usando aqui, ó, várias sobrinhas que eu tenho, porque eu quero tá aproveitando tudo. Então, vou tá utilizando, gente, esse pink mesclado aqui, ó, e eu tenho mais um pouquinho aqui, ó. Então, quero usar, sim, para fazer aqui essa peça. Então, vou tá utilizando isso aqui, ó, aqui eu também tenho três verdes aqui, ó. Esse aqui, pode ver que ele é um pouquinho mais claro, ó, mas ele tá bem próximo. Então, vou estar usando também esses dois aqui e esse restinho aqui pra tá fazendo. Vou tá usando aqui, ó, esses três rolinhos de branco, tá vendo? Eu tenho três sobrinhas de branco aqui, vou estar usando também. E claro, né, já deixei esse rolo grande, já está aberto, mas tem bastante coisa aqui. Vou tá usando esse salmão, que também já está aberto. Creio que vai dar pra fazer aqui o meu parzinho de tapete, mas se não der, eu vou abrir outro, não tem problema. Mas eu quero tá utilizando, né, todas as sobrinhas. Também vou tá usando aqui, ó, esse vinho que já tá aberto. E esse aqui, gente, ó, ele já está aberto também. Então, ele já está aberto, porém, está com o rótulo aqui, ó, que eu não tirei, deixei amarradinho aqui. Usei bem pouquinho pra fazer uma produção. Então, primeiro vou usar essa sobra aqui, se faltar eu pego desse aqui, ó. Então, vou estar utilizando todas essas sobrinhas aqui, pra acabar com as minhas sobrinhas. E vou estar produzindo um parzinho de tapete, que vai ficar maravilhoso. Ainda não tenho certeza qual modelo que eu vou fazer, mas já tenho em mente aqui e quero tá utilizando essas cores. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho aí pra receber as notificações de todos os vídeos que forem postados por aqui. E já vai deixando o seu joinha aí, se você gostou dessas cores, porque eu tenho certeza que você vai amar o resultado aqui desse trabalho. Então, é isso, meninas. Bora lá, vamos produzir aqui. E daqui a pouquinho eu volto com essa peça prontinha ou adiantada. Será que eu vou mostrar adiantadinha aí pra vocês? Quem sabe, né? Me acompanha até o final aí. Não pula esse vídeo pra você ver todos os detalhes por aqui. Olha só, meus amores, finalizada aqui, gente, a nossa produção. Ficou um escândalo de lindo, ficou maravilhoso aqui esse parzinho de tapetes. E ficou tão lindo que eu já gravei a aula pra vocês dessa pecinha. Então, se você não é inscrito aqui ainda, já se inscreve aí e ativa o sininho, porque assim que eu liberar essa aula, você vai ser notificado aí pelo YouTube. Lembrando vocês que as aulas, gente, aqui no canal estão sendo liberadas para destro no sábado e para canhoto no domingo. Então, todo final de semana tem aulinha aí pra você, tanto pra destro como pra canhoto também, tá? Então, fica ligadinho. E quer ter acesso antecipado às videoaulas? Quer participar do meu grupo de WhatsApp para membros? É só ser membro aqui do canal, gente. Logo aqui abaixo tem um botãozinho ali, ó, escrito assim, ó, seja membro. É só você clicar ali, fazer todos os procedimentos, vai lá na comunidade, depois de fazer isso, que você vai ter acesso ao link para entrar no grupo de WhatsApp. E lá, toda segunda-feira, eu libero uma aula antecipada para os membros aqui do canal. Mas, gente, vamos pesar aqui pra nós vermos quanto que ficou pesando aqui, gente, essa belezura. Tenho certeza que vocês vão amar esse modelinho aqui, gente. Olha só, 338 gramas, vamos ver o outro. 34340, gente, deu 2 gramas de diferença um tapetinho do outro. Ó, 678 peso total aqui desse, dessas duas peças. Agora, eu vou abrir aqui pra vocês verem que lindo que ficou, que perfeição que ficou aqui, gente. Olha só, meus amores, como que ficou linda aqui essa peça. Deixei uma abertinha aqui, ó, e deixei a outra dobradinha aqui, depois eu vou abrir aqui no chão pra vocês verem o parzinho junto, né? Olha só, coloquei aqui a minha etiqueta. Fiz aqui esse bico com esse detalhe, esse diferencial aqui, ó, que eu vou ensinar vocês certinho lá na aula. E vocês viram que eu coloquei amarelo aqui também, né, gente? Eu resolvi fazer o miolinho amarelo aqui, ó, que eu achei que ficou bem interessante aqui, ó. Gostei bastante aqui do resultado. Acho que ficou melhor do que se eu fosse fazer toda a florzinha no pink. Mas isso é opcional, né? Cada um faz aí do seu jeito. Vou passar pra vocês, gente, a quantidade de material que eu gastei... De cada cor pra fazer cada tapete. Eu separei, eu pesei separado aqui hoje, tá? Então, esse peso que eu vou passar pra vocês é pra cada tapete. Então, se você vai fazer dois, multiplica aí. Então, gente, ó, do amarelinho, eu gastei apenas dez gramas pra fazer aqui, ó, esses três miolinhos amarelos. Depois aqui, essas pétalas que eu fiz no pink, eu gastei apenas dezesseis gramas pra fazer das três flores, tá? E esse verdinho aqui também eu gastei apenas dezesseis gramas aqui. Depois, a gente partiu aqui para o vinho. Essa parte vinho aqui, essa carreira e mais esse detalhe no bico, deu um total aí de cento e quarenta gramas, tá? E o salmão, pra fazer essas três carreiras e mais aqui, essa carreirinha aqui do bico, essas carreirinhas aqui, ó... Eu gastei cento e trinta e cinco gramas. E do branco, que foi somente duas carreirinhas aqui, eu gastei apenas quarenta gramas. Então, ficou aí pesando, né? Vocês viram aí o peso, já esqueci, gente, não vou nem falar nada, porque eu já esqueci e eu não deixei anotado. Então, mas vocês viram aí agora, no bloco anterior ali, que eu pesei, né, cada pecinha. Acho que ficou trezentos e quarenta, né? É, lembrei, gente, trezentos e trinta e oito um e trezentos e quarenta o outro. E é isso, meninas, olha só que lindeza que ficou aí. E agora, eu vou abrir essa pecinha aqui no chão, mostrar com cada detalhe, vou passar minha sugestão de valor pra essa peça. Ficou maravilhosa. Lembrando que eu gravei a aulinha pra vocês, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha só, meus amores, que coisa mais linda que ficou aqui, gente, esse parzinho de tapetes. Ficou lindo, lindo de viver. Que que vocês acharam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber as opiniões de vocês aí, meus amores. Olha só que coisa mais linda. Coloquei aqui, ó, a etiqueta lá da Malagabia Oficial. Lembrando vocês que quem quiser comprar o materialzinho aí, gente, pra fazer o seu trabalho da Barbantes do Bom, é só vocês virem aqui na descrição aqui do vídeo aqui, ó, logo abaixo aqui, ó, na descrição tem todos os contatos pra vocês, tá? Ali eu deixo o número da Chiquinha dos Barbantes, pra quem tem só o CPF, e também eu deixo ali o contato da fábrica, tá? Pra vocês que querem comprar direto da fábrica. Lembrando, gente, que esse mês de fevereiro, apenas agora no mês de fevereiro, até dia 28 de fevereiro de 2023, 23, ficando registrada a data aqui, a Campaner tá com uma promoção, está liberado a compra, a venda aí para pessoas com CPF. Isso mesmo, você que só tem o CPF e quer aproveitar e fazer uma comprinha, essa é a hora. Vai lá, entre em contato lá com os contatos que eu deixo aqui na descrição, que você pode tá fazendo a sua compra. E detalhe, gente, a compra mínima lá da Campaner é de mil reais, só que nesse mês de fevereiro, ela baixou aí para 700 reais, 699,90. Então, você tem a oportunidade de estar comprando com o seu CPF e ainda uma quantidade mínima aí, com valor mínimo, né? Menor do que o de costume, então, aproveita. E não esquece de falar que foi a Ivonete aqui que indicou aqui no canal Ivonete Artes em Crochê, tá? Mas, bora lá para os detalhes dessas lindezas aqui, gente. O que vocês acharam desses tapetinhos aqui? Vocês gostaram, gente? Olha que lindeza! Vou passar para vocês o tamanho que ficou essa peça. Cada tapetinho desse aqui ficou bem grande, ficou com 71 cm aqui no comprimento por 53 de largura, gente. Então, ficou um tamanho excelente aí, ó, 70 por 50. Um pouquinho mais, né, passando aí. Então, mesmo que o seu ponto for mais apertadinho, vai ficar bem próximo aí dessas medidas que eu passei. E o valorzinho de venda, Ivonete? Por quanto que você vai tá vendendo esse parzinho de tapetes? Meus amores, eu vou estar vendendo esse parzinho aqui por 80 reais o par, tá? 40 reais cada tapetinho. Lindo de viver, ó. Vale super a pena. Então, se você tiver interesse, quer adquirir alguma peça minha, gente, aqui na descrição aqui, logo abaixo aqui, ó, bem no comecinho, eu deixo o meu contato do WhatsApp para vendas, tá? Então, se você quer adquirir alguma peça minha, quer fazer alguma encomenda aí comigo, né? Que eu sei que tem bastante meninas que tem vontade de ter trabalhos meus em casa. Então, vai lá, me chama no WhatsApp lá que eu vou te atender com muito carinho, tá? Então, esse parzinho aqui, vou estar vendendo aí a 80 reais o par. E vou estar enviando pra qualquer lugar do Brasil, tá? Lembrando que o frete, gente, eu faço lá pelo super frete, então, tem um descontinho lá, o frete vai sair bem em conta pra vocês. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho bem curtinho que eu preparei aqui hoje, só pra não passar em branco aqui dessa produção maravilhosa. Gravei a aulinha pra vocês, como eu disse anteriormente, só que a aula vai demorar um pouquinho pra ser liberada. Como eu estou liberando somente nos finais de semana, está indo na sequência, né? Então, de pouquinho em pouquinho, tá saindo as aulinhas aí, mas toda semana tem aula nova aqui no canal. Então, é isso, meus amores, deixa o seu super like aí, que é muito importante aqui pra nós, aqui do canal. Deixa o seu comentário dizendo o que você achou dessa peça. E um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo! E um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo!